Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e eu vou compartilhar com vocês o que? Minhas últimas aquisições, gente. Ô meu Deus do céu, comprinhas. Ai, mas eu vou me explicar, já vou logo me justificando. Sabe aquelas justificativas que a gente dá pra gente mesmo? Então, sou dessas. Rolou um workshop aqui em Ribeirão Preto com Letícia de Paula, Marina Bete. Ai gente, ai Nath Capelo, Biel, Biel. Vocês não tem noção, o workshop foi incrível, incrível. E obviamente a gente não se aguenta, né? Então eu acabei comprando algumas novidades lá pro estúdio, pra usar profissionalmente. E na automaquiagem também, obviamente. E vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Então se você já gosta, tá interessado, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal se tu não for inscrito e vamos lá! Antes de mais nada, eu vou mostrar alguns mimos que a gente recebeu lá no evento, tá? Que foi organizado pela Bárbara Milani. Tava incrível o evento. Vou começar mostrando esse hidratantezinho aqui, ó, da Make More. Gente, eu não usei ele ainda em cliente, tá? Mas eu já usei em mim e apaixonei. Ele é muito, muito, muito legal. Ele é um Balmer Cream, hidratante facial, preparador da pele, repõe hidratação, minimiza poros. E dá um efeito, elimina aquele efeito craquelado. Porque ele é um hidratante bem potente, ótimo pra usar antes da Make. Vou testar mais, depois eu conto pra vocês. E eu escuto falar muito bem do hidratante mesmo, sem ser esse Balmer, da Make More. Dizem que é incrível. Quero conhecer e falo pra vocês, tá certo? Outro presentinho que a gente ganhou, gente, foi essa sombrinha aqui que chama Vanilla, da marca Poa. Poa, essa marca tá sendo muito falada. Principalmente a Marina Betti, eu tô escutando muito a Marina Betti usar essa marca. Eu até comprei um produtinho dela que, olha, já usei no curso que eu ministrei essa semana e eu apaixonei. Ganhamos também um glitter fro... fro... frocado. Frocado da Florenza. Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera por conta da claridade, mas ele é muito, muito bonito. Eu tô louca pra fazer um semi-cut, alguma coisa assim, usar esses glitterzinhos flocados. Falando nisso, se vocês estão me acompanhando lá no Instagram, eu resolvi postar um pouquinho mais dos meus cursos profissionais, que eu ministro, dos meus workshops, lá no Instagram Mania Vaidosa. Apesar de que meu feed profissional, assim, as fotos mesmo, eu posto todas lá no Michelle e Del Santo Makeup. Eu resolvi mostrar nos stories lá do Mania Vaidosa um pouquinho desse meu dia-a-dia de maquiadora. Então, pra quem gosta, vale acompanhar os dois perfis, tá certo? Que eu vou dar várias... tô dando, né? Várias diquinhas pra vocês por lá. Ganhamos também o batom Elisa da Bruta Vares. Maravilhosa. Eu já tenho esse batom, então, obviamente, ele vai pra sorteio pra vocês. Vou deixar ele separadinho, porque vocês merecem, né? E vou, como que pra quem não sabe também, tô fazendo sorteio de interação lá no Instagram. Pra quem curte, comenta, tá sempre vendo os stories, enfim. Vou sortear pra vocês todo mês uma caixinha de produtos. Mas vamos agora começar com as comprinhas em si. Gente, realizei um sonho. Vocês sabem que eu sou a louca do fix, que eu uso muito fix, que é aquela bruminha, né? Pra ajudar a hidratar, tirar aquele efeito de pó da maquiagem, deixar a pele mais bonita, fixar a maquiagem. E eu sempre brinquei pra vocês que eu queria, assim, um fix de litrão, né? Pra mim tinha que ser vendido de litrão. Não é litrão ainda, porém... Temos meio litro de fix. Ai, gente, quando eu vi isso daqui, eu quase surtei. Eu já tinha escutado muitos maquiadores falando desse fix aqui, que é da Roche Makeup. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? E quando eu vi que esse fix tinha de meio litro, eu falei, meu amor, que foi feito pra mim. Ele é de meio litro real, oficial. Olha isso daqui, gente. Não é maravilhoso? Ele tem um cheirinho muito gostoso. Eu já tô usando ele, percebe-se, né? Porque já tá aqui, assim, ó. Já estou usando e tô gostando bastante. Ele tem um cheirinho muito legal. E ele cumpre muito o que ele promete. Ele não deixa a pele oleosa, ele tira aquele aspecto de pó. E, assim, amor eterno. Eu paguei nele R$129,00 e comprei na MF Maquiagem. A grande maioria dos produtinhos... A grande maioria não. Acho que todos. Não, a grande maioria. Eu comprei na MF Maquiagens, que tava expondo os produtos deles lá na loja, no workshop. E, gente, se for ver, compensa demais. Porque um fix normal vem em torno de 200 e poucos ml. Esse daqui vem em 500 ml. O normal é 70, então, assim, compensa, entendeu? Ainda na MF, fiz aquisição de alguns pincéis. Gente, eu sou louca por pincel. Eu acho que, realmente, a gente usando os pincéis certos, a gente consegue um efeito muito mais bonito na maquiagem. Então, sempre que eu vejo alguma dica, ou, enfim, alguém usa um pincel diferente que eu acho que vai me acrescentar, Se eu tenho condições, eu acabo querendo, porque a gente não aguenta, né? E, principalmente, eu que ministro muitos cursos. Então, é sempre interessante eu ver um pouquinho o que o pessoal tá usando, testar, pra oferecer mais facilidades, mais qualidades, maiores dicas pras minhas alunas, né? Esse daqui, da Ico, eu ganhei ele. Veio junto no negocinho do workshop. Ó, ele é um pincelzinho chanfrado, ó. E ele é bem chanfrado, real, oficial. E eu não sei se vocês estão vendo, gente, mas ele é muito fino. Ele é de uma finura absurda, pra fazer gatinho, isso daqui é ótimo. E ele é bem chanfradinho mesmo. Esse daqui, ó, é a numeração 80263L. Sim, a Ico tem essas numerações bem da esquisita, que é difícil da gente lembrar. Mas eu vou deixar aqui no box de informações a listinha pra vocês, com o nome desses pincéis, tá? Outro pincel que realmente mudou, sim, a minha maquiagem, esse final de semana, e no curso que eu ministrei essa semana também, depois que eu adquiri esses pincéis, foi esse outro pincel aqui, ó, da Ico. Ele é 80.030, e ele, gente, você vai olhar e falar assim, ai, mas Michelle, não tem nada demais nesse pincel. Realmente não tem, mas na hora que você faz a maquiagem, o bichinho faz milagre. Gente, ele pra dar o acabamento final aqui, deixar aquele esfumado bonito, sem marcação, ele serve como um PA, um pincel amigo, aquele severino, aquele tipo, faz tudo. Esse pincel, ele é incrível, ele deu um acabamento tão aveludado no esfumado, que realmente eu senti diferença, sabe? Foi uma indicação da Marina Betti, daí eu comprei e amei. Outra indicação, acho que foi da Marina também, foi esse 17 da Ico, que nada mais é do que um pincelzinho de esfumar também, ó. Ele é fininho, digamos assim que ele fica entre o 136 e o 132, sabe? Ele fica ali no meio, no intermediário. Só que ele não esborracha tanto quanto o 132 da Imakeup, porque o 132 ele tende a abrir um pouquinho, esse daqui é um pouquinho mais firminho. Então não testei esse ainda, mas vou testar e falo pra vocês o que eu achei. O outro pincel que eu comprei foi a indicação da Letícia de Paula. Ela fez uma técnica de semi-cut no palco e ela usou esse pincel aqui da Ico, que é o 81004... não, é o 81004, né? Tipo 81004, é isso. Enfim, ela usou esse pincelzinho aqui pra fazer o cut, o recorte do cut. Ó, ele é bem fininho, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ele é bem fininho e ele é bem achatadinho. Eu usei ele no meu último curso, que foi terça-feira agora, dia 4, alguma coisa assim, no curso VIP que eu ministrei e eu achei ele muito bom, gostei muito pra fazer o recorte, vou testar mais vezes, mas já gostei, assim, valeu o investimento. E outro pincel que eu comprei... Ai, cadê o meu pincel favorito? Peraí. Ai, achei. Nossa, me deu até um negócio. Enfim, e pra finalizar, outra indicação de pincel que eu recebi da Marina Betti foi o 271 da Ico. Ela fala muito desse pincel pra fazer delineado fake, que a gente fala, que é aquele delineadinho mais esfumado, pra fazer aqui rente aos cílios inferiores. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aqui assim, ó, lógico, vocês vão conseguir perceber, né, gente? Enfim, aqui assim eu tô com um leve esfumadinho, eu usei ele pra fazer. Esse pincel é incrível, gente. É o Ico 271, ele tá até sujinho, mas ele é como se fosse um pincel lápis, mas ele é mais fininho e mais firme. Mas ele não é tão firme porque ele consegue esfumar, enfim, só se sentir, não precisa poder ver, sabe? Ele é incrível, incrível, incrível. Esse é aquele pincel que eu quero ter uns três no estúdio, porque eu sou exagerada. E mais esses são os dois aqui em casa porque a gente não é obrigada, tá? Falando em relação a preço, gente, eu não vou saber falar pra vocês quanto custou cada um especificamente. Naquela muvuca de coisa eu não lembro, tá? Mas é em torno de 30, 40 reais cada pincel, tá certo? E todos eu comprei também lá na MF Maquiagem. Lembra da marca que eu falei pra vocês, Poir? Então, tá sendo muito falada, tá todo mundo usando essa marca, que é uma marca lá de Porto Alegre, se eu não me engano. Eu posso estar inventando, eu acho. Não sei se é de Porto Alegre, gente. Mas a marca chama Poir, não sei se eu tô inventando se é de Porto Alegre por causa de Poir. Enfim, X. Eu comprei esse pigmento aqui, ó, que é o 08. Eu vou ver se eu mostro ele aqui pra vocês. Olha isso daqui, gente. Que coisa mais linda. Isso daqui pra noiva. Eu, pelo menos, que gosto muito dessa maquiagem mais iluminada, com perfil mais iluminada, mais iluminada. Eu acho isso daqui lindo, gente. Ele é incrível. Ele é um pigmento muito fininho, que tem um brilho maravilhoso. É o P08. O valor dele... Ai, gente, eu vou ficar devendo um pouquinho essa questão de valores, mas é só dar um Google. É porque realmente eu não lembro, assim, sabe? Eu acho que foi em torno de 29 reais. Mas eu posso estar inventando também, entendeu? Então, tipo, não lembro. Os que eu vou lembrando eu vou falar pra vocês. E ainda da Poir, eu comprei um contorno. Sabe a Rola? Rola, Rola, que eu sempre uso pra vocês, que eu falo da Rola, da Benefit? Então, o Progrê é aquele produto Rula. O meu tá quase acabando e eu tava realmente precisando de um contorno novo. E eu vi a Marina Bete usando este daqui, da Poir também. E eu achei ele legal. Resolvi comprar pra testar. 69 reais foi. Principalmente eu comprei porque o meu tava acabando. Então eu ia realmente precisar repor. Eu achei as embalagens da Poir, gente. Vou fazer uma observação aqui. A coisa mais linda, assim, é essas embalagens. Porém, essas embalagens eu achei feinha. Ai, pronto, falei. Achei feinha. Achei que poderia ser mais chiquinha, assim, sabe? Porque aqui é tão bonito. Daí você abre, você dá uma broxadinha. Mas o importante é o quê? O produto, não é mesmo? E o produto me surpreendeu, gente. Esse daqui é um pó pra contorno que eu comprei dessa marca Poir. Ele é a cor 08. E eu gostei demais. Porque ele tem aquela pegada de não ser tão quente e não ser tão frio. Eu odeio contorno mais frio. Não gosto. Não acho que fica legal. Lógico, depende do tom da pele da pessoa. Isso influencia também. Mas, no geral, eu particularmente não gosto. Porque me dá a impressão que a cara da pessoa tá suja. Ou a minha cara. Contornos também muito quentes já fica uma coisa meio à lá Donald Trump, sabe? Então, assim, eu gosto muito da coisa ali no meio termo. Mas eu sou mais chegada em contornos um pouquinho mais quentes. Esse daqui, ele fica bem intermediário. Até quando eu olhei nele, eu falei. Ah, ele é mais frio. Não sei se eu vou gostar. Porém, gente, ele ficou incrível. Incrível. Eu amei esse produto. Ele é sensacional. Ele dá um efeito de profundidade muito bonito na pele. Sem deixar aquele aspecto tô suja, sabe? Então, ele é incrível. E eu recomendo demais, demais, demais. E lá na MF Maquiagem, eles me deram de presentes uma esponjinha. Sim, gente. Uma esponjinha da Ico. Porque eu comprei um tiquinho de coisa lá, né? Daí eles falaram, deixa eu dar um presente pra essa menina, né? Porque, coitada, gastou um rinho aqui. Enfim, ó. Uma esponjinha da Ico. Eu vou ver como que ela é. Aparentemente, assim, ela é maciazinha. Mas eu preciso ver como que ela é mais molhada. É molhadinha, assim. Se ela dá aquela coisa maior, sabe? A lojinha da Nath Capelo estava lá também. E eu fiz compra de dois produtinhos que eu estava muito, muito, muito querendo. A Nath Capelo é uma maquiadora sensacional. Eu fiquei assim, ó, na técnica dela. Meu Deus, que mulher. Sabe? Que maquiagem. Minha Nossa Senhora. E ela tem a linha de maquiagens dela. E eu comprei o Beauty Oil, que é um primer hidratante com óleo de rosa mosqueta. É aqueles óleozinhos pra gente usar antes da maquiagem. Ó, ele vem assim, nessa caixinha. Em torno de 60 reais eu paguei nele. Eu sempre usei muito o da Thalita Barrichello. Vocês já sabem que eu uso bastante. E o meu acabou, eu comprei esse pra usar. Já usei o final de semana inteiro, inclusive. Ele tem um cheirinho bem de medicinal, assim, medicinal que eu digo, assim, de erva, sabe? É gostosinho, é suave, gostoso. Tô gostando. Vou testar mais e conto pra vocês. E outro produtinho que eu comprei foi o gel iluminador. Esse daqui é o Nath Jelly, na cor gold. Ele é aquele iluminador, tipo, em gel, né? Ó, tá vendo? Ó, eu coloquei aqui na minha mão pra vocês verem. Ele é lindo, gente. Muito, muito, muito lindo. Eu comprei ele principalmente porque eu tô louca pra fazer uma misturinha com o corretivo da Maquie que eu vi a Make de Luxe, a Mari da Make de Luxe, fazendo. Eu fiquei louca pra fazer também. Então eu vou fazer e depois eu não conto mais pra vocês que é pra deixar o corretivo da Maquie mais glossing, sabe? Não tão duro. E falando em corretivo da Maquie, gente, eu comprei aqui na lojinha da minha amiga, da Camila Almeida Makeup, na New Store, a New Store Makeup. Eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Eles enviam também pra todo o Brasil, tá? E pessoal de Ribeirão Preto pode comprar direto com eles. Eu fiz a reposição de dois Maquies, que os meus tinham acabado. Mentira. Esse daqui eu acho que são cores novas. Esse é o Canele, que eu uso em mim. E eu já usei bastante, né? Vocês viram. E também comprei o Snow. O Snow, ele é bem clarinho, gente. Ele é ótimo pra aplicar na linha d'água, pra fazer recorte de cut. Enfim, adoro, adoro, adoro. Comprei aqui na Camila. Lá no Workshop também, eu peguei dois cílios. Um tá lá no meu estúdio, porque eu já usei em modelos, né? E o outro tá aqui, ó. Que é esse daqui, da Miss Friend. Que esse daqui é o 07. O outro que eu comprei é o 04. Eu gosto muito desses cílios, gente, pra modelo mesmo. Eles ficam incríveis. Fica lindo, dá aquele volume que a gente gosta pras fotos e tudo mais. Pra cliente, eu já acho que a cliente normalmente não vai acostumar com isso, não. Eu gosto de usar outros tipos de cílios. Como, por exemplo, os da D'Cassia Makeup, que eu gosto bastante. Agora, pra modelo, eu gosto muito desses efeitos mink, né? E esses daqui, da Miss Friend, eles estão sensacionais. Ai, gente. Gente, e depois de todas essas compras glamourosas, teve o quê? Um leque de R$3,50. Fui lá no centro, aqui de Ribeirão, e comprei o leque, porque eu tinha quebrado o meu. E leque é vida! Gente, então essa... Ai, mentira! Tem duas sombras que eu tenho que mostrar pra vocês, que são sensacionais, a pessoa louca. Essas duas sombras, gente, eu comprei pela internet. E elas são da Hot Makeup. Gente, essas sombras têm um brilho que vocês não fazem ideia. Primeiro, essa embalagem aqui, ó. Olha essa embalagem, tá vendo? Toda cromada de dourado. E olha essa sombra. Eu comprei essas duas, ó. Essa daqui é a Harmony, e essa daqui é a Darling. Essa é mais rosadinha, e essa é... Mano, vocês não têm noção. Ela dá um efeito de brilho molhado na maquiagem. Sabe aquele olho que tem um efeito mais espelhado? Meio que parece que tá molhado, assim. Então, essa sombra dá. Essas sombras se chamam Hot Candy Eyeshadow, da Hot Makeup. É em torno de 70, 80... Não, em torno de 90 reais cada uma. É uma facada no coração. É uma facada no coração. Mas elas são incríveis. E como eu, particularmente, faço muito esse estilo de maquiagem mais glam, mais sofisticada, com mais cara de rica, assim, sabe? As minhas clientes me pedem muito esse tipo de maquiagem. É um tipo de sombra que eu uso a torto e direito. Então, pra mim, compensa demais. E o último produto foi um pó facial, que eu já estou vendo vários maquiadores usando. E lá no workshop, a Letícia de Paula usou. E eu acho que a Letícia de Paula... a Marina Betti usou. Ai, eu não vou lembrar. Eu acho que a Marina Betti também usou. Enfim, gente. Só sei que eu fiquei louca. Falei, preciso desse pó na vida, que é o pó da Paris Queen. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Ó, ele é assim, ó. E ele é vendido no Paraguai, gente. Pelo menos foi o que o pessoal falou lá, que é vendido lá no Paraguai, que eles compraram lá no Paraguai, alguma coisa assim. Eu comprei o meu na MF Maquiagens, né? E eu já usei. E eu já amei. Ele é extremamente fino. Ele é bem fininho mesmo. Muito fininho, gente. Ele tem leves partículazinhas, assim, de brilho. Tipo o da Paiô, o Crepúsculo da Paiô. Mas não é tão intenso. É menos, bem menos. Ele é um pouquinho... Ah, ele é lindo. Ele é perfeito. E eu gostei demais. Tô testando ainda, mas assim, já tô apaixonada. Ele deixa um acabamento acetinado na pele muito bonito mesmo. E eu não achei caro. Eu achei ele em conta. É R$69,00 por um pó facial, que a gente usa muito. Ah, não pode gastar, Michelle. Ó, e tem um Ultra Definish. E tem aqui, ó, Oil Control Formula. Uma fórmula de controle de oleosidade. Esse daqui é o número 2 Light, tá certo? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver de resenha. De repente, alguma coisa específica que eu faço com o maior carinho pra vocês, tá certo? Não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal se tu não for inscrito. E também me acompanha lá nas redes sociais, que eu tô sempre por lá mostrando e dando muitas dicas pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!